Música Oi gente, esse vídeo que eu tô fazendo é da minha viagem pra Porto de Galinhas Não vai ser o melhor vídeo de viagem que vocês já viram E também não vai ser o melhor vídeo que eu vou fazer de viagem Porque eu esperava muito de ser um vlog bem bacana, mas eu não consegui Primeiro porque eu nunca fiz vlog, então eu fiquei muito perdida lá Eu não tô acostumada a ficar gravando tudo que eu tô fazendo Então lá eu esquecia, eu esquecia de tirar foto, eu esquecia de gravar Sabe, eu quis mesmo aproveitar o lugar Os vídeos que eu consegui fazer ficaram muito pequenos, tipo, questão de segundos Eu até tentei juntar tudo aqui pra colocar pra vocês terem uma ideia de como é As dicas que eu vou dar vão ser mais faladas do que mostradas, infelizmente O lugar é maravilhoso E eu fiquei encantada, eu nunca tinha ido pro Nordeste E a gente ficou em Porto de Galinhas Em uma pousada que se chama Butiás E essa pousada fica em Ipojuca Quem pretende ir um dia Ou quem nunca pensou em ir Eu acho que vale muito a pena Eu fiquei planejando essa viagem uns 3 meses antes Já a primeira dica que eu dou, não faça isso se você for uma pessoa ansiosa como eu A gente foi no dia 18 de outubro Desde que eu resolvi fazer essa viagem, até o dia eu só pensava nisso, gente E eu percebi que eu sou paranoica Se eu tivesse no computador, eu ficava pesquisando sobre o lugar Eu fiquei meio doida E é ruim, porque você cria uma expectativa assim Você tenta juntar tudo que você quer fazer no lugar E se você não consegue, é frustrante Não digo que foi uma expectativa maior do que eu esperava Porque lá é muito, muito lindo Pra falar a verdade, eu não esperava que fosse tão lindo Mas eu planejei fazer um monte de coisa Eu levei equipamento de foto Pra fazer um monte de foto, um monte de vídeo legal E não consegui isso Me deixou um pouquinho frustrada Mas pra mim é assim, tudo vale como experiência Eu fiquei chateada, mas eu relevei Falei assim, não, vai ver Isso é um sinal pra eu voltar E aí quando eu voltar, eu consegui fazer tudo certinho Começando, gente, com a passagem de avião Eu fiquei planejando muito, muito, muito E eu assisti um monte de vídeo Falando sobre passagem de avião Como comprar passagem de avião mais barata Um monte de gente falando que você tem que ficar de madrugada Pra poder conseguir passagem mais barata Tem os horários, tem os dias Normalmente é dia de quarta-feira Eu segui isso tudo Pergunta se deu certo Não Eu ficava de madrugada Eu, minha olheira já tava aqui assim, ó Porque eu ficava tentando durante a semana Consegui ficar acordada Pra eu conseguir um preço melhor E não adiantava Parece que, eu não sei se eles já sabem As companhias aéreas Tudo aumentava de madrugada E eu ficava pé da vida Tipo, meu Deus do céu Esse povo tá louco Então, aí eu apagava o caixe do... É caixa que fala? Histórico Do navegador Porque eles falam que você tem que apagar Porque já fica registrado o seu IP lá, não sei aonde E eu apagava pra ver se era isso e nada Num sábado, quatro horas da tarde Eu entrei, porque todo tempinho que eu tinha Eu corria lá e entrava pra ver se tinha promoção de passagem E eu achei um site Nessas buscas loucas Eu nem lembro como Mas eu achei um site que se chama Zuper Inclusive, eu não estou ganhando nada pra fazer propaganda pra eles, tá? Isso não é um vídeo de publicidade Normalmente, quando eu gosto muito de alguma coisa Eu indico mesmo Não importa se tá me pagando ou não O que importa é ajudar, né? E eu encontrei esse site que se chama Zuper E eu gostei muito Porque quando eu entrei no site da companhia aérea Eu tava olhando Gol, Azul e Tan E sempre muito caro e tal Aí eu entrei no site mesmo dessas três companhias E sempre assim, um preço alto Na mesma hora, assim, comparando A passagem da Zuper Tava mais barata do que a passagem das companhias aéreas E eu acabei optando pela Zuper mesmo E com o pé atrás Aí eu comecei a mandar perguntas pra eles Por inbox mesmo, sabe? No Facebook E eu gostei muito Porque eles me respondiam muito rapidinho Todas as dúvidas que eu tinha Eles me respondiam Todas Eu acabei arriscando Falei assim Ah, eu vou arriscar nesse site Comprei Comprei assim, ó Tremendo Assim que eu comprei Eu recebi um e-mail Falando que ia passar por um processo de aprovação Um processo de análise Aí Logo em seguida, assim Logo em seguida não Acho que foi no outro dia Que eu fui olhar meu e-mail Tava o comprovante da Gol Porque eu consegui a passagem mais barata Pela companhia Gol E chegou o e-mail da Gol mesmo Pra mim Aí me deu um alívio tremendo Aí me passaram o código Uma semana antes da minha viagem Chegou pra mim Pelos correios Comprovante certinho da minha viagem E vieram esses Essas etiquetas Da Zuper Que a gente coloca aqui atrás Os nossos dados Colocar na mala Se caso, ó A mala for perdida Alguma coisa assim Tem essas etiquetas aqui De segurança Eu achei assim Eles super atenciosos E fofos Achei isso muito legal Eu fiquei numa pousada Que parece mais um hotel Mas é uma pousada Se chama Butias E fica em Ipojuca Dez minutos de carro No centrinho de Porto de Galinhas Muito pertinho Adorei a pousada Ela fica na Praia do Coupe E essa Praia do Coupe Não é muito indicada Pra banho Mas é uma praia muito tranquila Muito linda E essa pousada E essa pousada Butias Também não tô ganhando nada Com isso Fica de frente Pra essa Praia do Coupe Tem uma piscina Assim Ai, gente Dá vontade de ficar O dia todo Na pousada O serviço de lá É muito legal Eu fiquei num apartamento Com dois quartos Tem ar-condicionado Nos dois quartos Tem uma varandinha Ah, eu vou contar pra vocês Como eu aluguei Essa pousada Tava pesquisando Naquele site Booking Seis diárias Tava no valor De dois mil e quinhentos reais E o apartamento Era de frente pro mar No caso De frente pra piscina Que é de frente pro mar E eu apaixonei, gente Eu falei assim Gente, eu tenho que ficar Nessa pousada Preservei Cheguei a pagar E tudo E aí o e-mail O status da pousada Tava em aprovação Fui dormir tranquila Porque, né Praticamente tinha fechado O pedido No outro dia Eu recebi um e-mail Da Booking Falando que O meu pedido Tinha sido cancelado Porque como a pousada Tá em vários sites De busca Outra pessoa Já tinha reservado Na minha frente Eu fiquei muito triste Só que Eu tive uma brilhante ideia E foi Deus, gente Deus, ele me acompanha Em tudo Ele me ajuda em tudo Porque eu queria muito Essa pousada Falei Eu vou entrar no site Da pousada mesmo E ver quanto é A diária Porque Vai ver a diferença Um pouco a mais Mesmo assim Às vezes ainda tem Outro quarto Lembra que eu falei Que tava Dois mil e quinhentos reais Seis diárias No site Booking Pois é Direto no site Da pousada Tava por mil e quinhentos reais Eu achei um absurdo É enganação Então pra gente E aí eu fiquei tão feliz Eu falei Nossa, obrigada a Deus Na hora eu agradeci muito E aí eu corri E reservei Pelo site mesmo E eles são muito Atenciosos também O serviço de quarto O serviço do hotel O café da manhã É muito bom Eu vi o pessoal Comentando Sobre o café Sobre a pousada No geral, né Gente, eu percebi Que tem muita gente Chata E eu percebi Que eu não sou Uma pessoa tão chata Fiquei tão feliz De não ser uma pessoa Tão chata Porque os comentários Era tudo assim Pousada ok Mas o café da manhã É muito simples O café da manhã Não tem muita variedade O que a gente pensa Nossa, deve ser Serviço ruim, né Sei lá Deve ser alguma coisa Não deve ser tão bom assim Aí ainda tinha um comentário assim Eu gostei Funcionários ficam brincando Na cozinha Na hora do café Aí na hora que eu li isso Eu falei Então eles devem ficar gritando Deve ser uma loucura lá Deve ser um trem de doido Mas como eu gostei muito Eu achei legal Eu vou arriscar Cheguei lá, gente Eu não tô acreditando Que tinha esses comentários Porque o café da manhã Muito gostoso Tudo muito bem feito A variedade É tipo assim Não tem uma coisa Cinco estrelas Mas tem tipo assim Três tipos de bolo Tem muita coisa Eu sinceramente Não sei o que esse pessoal pensa Não seja uma pessoa chata, gente Os funcionários lá São muito legais Eles realmente Eles brincam entre eles Não é uma coisa É até legal, sabe Você vê o pessoal feliz Eu acho que quem fala Essas coisas Deve ser uma pessoa muito amarga Muito mal amada Achar ruim De ver pessoas felizes, sabe Trabalhando ali E felizes Enfim Adorei a pousada Voltaria fácil Se um dia eu voltar É lógico que eu quero conhecer Outros lugares, né Mas eu pretendo voltar lá um dia Porque ficou a desejar Por mim Por eu não ter aproveitado O tanto que eu Que o lugar oferece Uma coisa muito, muito importante Se você dirige Ou se você tem alguém Para dirigir por você Alugue um carro Porque lá É tudo longe Um lugar do outro E se você ficar pagando taxa Vai sair muito caro Eu reservei o aluguel de carro Pela Budjet Eu não sei se é assim Que se pronuncia Mas é isso aí Chegando lá no aeroporto De Recife Eles te oferecem Assim que você chega Vem um monte de gente Te oferecer as coisas Sabe? Te oferecer serviço, né? Assim que a gente chegou Veio um cara Perguntar se a gente Queria alugar carro Aí a gente falou Obrigada A gente já Reservou Budjet Sei lá Ele falou assim Ah, mas vocês querem Ouvir nossa proposta Sem compromisso E eu tipo assim Não, já reservei Eu não tinha pago Só reservei E você pode cancelar também Sem pagar nada E faltava tipo assim Dez minutos Para eu não perder A reserva Aí eu falei Tudo bem, gente Escuta Aí ele falou assim Vocês reservaram por quanto? Aí eu falei com ele A gente faz por Não lembro Vou deixar aqui na tela Que eu vou confirmar O preço dele está melhor Isso muito interessa Ele falou assim Vem cá que eu vou mostrar Para vocês como que é A gente foi E aí acabamos Reservando com eles mesmos E outra coisa A gasolina lá É muito barata Então assim A gente pegou o carro Com meio tanque Então a gente tinha que devolver Ele com meio tanque E a gente rodou Rodou, rodou, rodou A gente andou muito de carro E na hora de entregar A gente só precisou Colocar 50 reais de gasolina Comida A parte muito importante Da viagem Quando a gente ia comer Alguma coisa à noite A gente sempre Todos os dias A gente foi para um lugar só Por isso que eu só tenho Um lugar para indicar Que se chama Acho que é Espeto comedoria Alguma coisa assim E a gente andou lá Todos os dias Tem uma variedade Grande de carne E realmente Tipo assim Filé mignon É filé mignon mesmo Picanha É picanha mesmo E sabor muito bom Tudo que a gente comeu lá Muito bom A gente jantou todos os dias lá Porque não é tão caro Por exemplo A nossa conta ficava Cento e pouquinho Tipo 120 E a gente comia bem O suco É da fruta mesmo Você sente o sabor da fruta Sabe? Saudade Agora O povo de Recife É Recife Fence Eu acho que é isso Que eu não imaginava O quanto eles eram legais Eu fiquei apaixonada A princípio Quando a gente ia conversar com alguém Eles tem a expressão fechada Mas era só você falar Alguma coisa Qualquer coisa que você falava assim Com eles Eles já te tratam Tipo super bem Brincam muito São super simpáticos Eles te dão todas as informações Que você precisa Tem uns que ainda pedem Pra ir junto Não vão lá que eu vou te mostrar Eu sempre escutava Falar de preconceito Com o nordestino Eu não sei como tem coragem Pra mim Até hoje Dos lugares que eu já fui Não foram tantos Mas Dos lugares Dos estados Que eu já fui Fora de Minas Eu fiquei apaixonada Com o pessoal de Recife Uma coisa que eu acho Super válido Eu falar É que Lá tudo gira em torno De Da maré Então Tudo você tem que olhar A tabela de maré Os passeios Dependem da maré Tudo depende Do clima Se tiver Nublado O mar vai estar De um jeito Se tiver um solzão O mar vai estar De outro jeito Eu olhei tudo certinho Sabe as datas Pra poder ir Tudo pra bater Com a maré Bem baixinha A maré Até 0.4 No máximo 0.5 Ela tá boa Pra poder Aproveitar o mar Com a maré baixa A gente pegou a maré Muito baixinha Em Maragogi A gente foi um dia Maragogi Fica a 1h20 De Porto de Galinhas A água Fica batendo No joelho Não dá pra ver Que é tão cristalino Mas olha Outra coisa É muito importante Você fazer um roteiro Muita gente não gosta De planejar O que fazer na praia Eu acho Que se você não fizer isso Você vai perder Um bom tempo lá Se você não conhece Nada lá Porque aconteceu Com a gente E olha Que eu fiz o roteiro Mas eu não segui tanto Porque o tempo mudou lá Então a gente teve Que mudar Alguns passeios Todos os dias O céu tava carregado De nuvem Tava calor Tava um dia claro Mas com nuvem Se não tivesse com nuvem A gente ia pegar o mar Com aquela água Verdinha E transparente Infelizmente Não conheci Esse mar De lá Mas eu ainda pretendo Voltar Então ainda tem esperança As praias Que a gente frequentou Foram só duas Infelizmente Eu queria ter frequentado mais Mas igual eu falei A gente teve que mudar Os planos E aí não seguir roteiro A gente ficava mais Procurando praia Do que curtindo A gente falou assim Não Vamos parar Numa praia e ficar E a primeira praia Que a gente foi Foi a de Muro Alto Essa praia É perfeita São muros De corais Ele Corta as ondas Então fica aquela praia Calminha Sabe Que não tem onda É maravilhoso Criança Idoso Quem não sabe nadar Tipo Eu E é uma praia muito linda A água é cristalina A gente ficou o dia todo Nessa praia A gente foi pra Maragogi E gente Eu fiquei puta de raiva Em Maragogi É maravilhoso A primeira praia Que a gente foi Foi a praia de Antunes Dois quilômetros De água batendo no joelho Pode andar 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 Até os corais E a água bate no joelho Quase chegando lá nos corais É muito tempo andando Só que o moço Diz que Quando a gente estiver voltando Isso aqui vai estar tudo areia Então a tendência É a maré E só abaixando Olha que lindo Minha mãe, Clara E duas moças Que elas acabaram de conhecer O que que aconteceu? Eu planejei tudo Eu levei minha câmera A prova d'água Eu planejei tudo certinho Quando a gente estava No meio do caminho Pra ir pra Maragogi Eu esqueci O meu cartão de memória Na pousada Maragogi São praias bem tranquilas Desertas Mas paradisíacas O que eu amo Eu queria ter aproveitado muito Mas tudo bem No outro dia Já em Porto de Galinhas A gente foi pra Pontal do Coupe Essa praia Foi a minha preferida A princípio Eu não gostei muito Porque ela é muvucada Tem muita gente Mas Lá é assim Você entra Por um bar Então assim que você entra Você tem que pagar O estacionamento 50 reais Se você consumir lá 100 reais Você não paga O estacionamento É um bar alto Primeiro fica a musiquinha Eletrônica Muito legal Em praia Dá uma animada Depois vem a música Ao vivo Daquele marzão Embaixo Ficam as sombrinhas Aí eu tava olhando O povo Tudo assim Aglomerado Olhando pra baixo E gente O que será que tá acontecendo? Aí eu falei com a Clara Clara Vamos lá ver o que é Assim que a gente pisou no mar Um monte de peixinho colorido Que doida Os peixes ficam assim Nadando com vocês E eu não tirei foto Eu fiquei com uma vontade De me matar Como eu levei câmera A prova d'água Vou tentar amanhã Tirar as fotos Se ficar ruim Eu vou e pago Pra esse cara Tirar a foto pra mim Olha o que que aconteceu No outro dia Assim que a gente Abriu a janela Começou a chover O dia todo chovendo Não deu pra gente voltar na praia Aí pra não perder a viagem A gente pegou o carro E foi conhecer Recife A gente foi até Olinda Assim que a gente parou em Olinda Que a gente estacionou o carro Caiu um pé d'água E é muito louco Porque o clima muda muito rápido Em Olinda tava caindo um pé d'água Em Porto de Galinhas Tava aquele tempo fechado Calor E só uns pingos Praia de boa viagem Um sol rachando Gente eu me apaixonei com a cidade Ah outra coisa A minha intenção era comprar biquíni Antes de ir Aí tem esse centrinho E é o centrinho de Porto de Galinhas E é lá que tem os restaurantes Lá também tem uma praia A gente foi lá nessa praia E lá tem várias lojas Que vendem biquíni A calcinha do biquíni Eu comprei aqui em Viçosa A parte de cima Eu comprei lá E custou R$35 E o material é bom E fiquei satisfeita Eu sei que a pior coisa É ter aquela obrigação De acordar cedo em praia Mas gente Eu sinto informar Lá você tem que acordar cedinho Pra aproveitar a maré baixa Pra ir pra Maragogi A gente teve que acordar 5 horas da manhã 1h20 pra chegar até lá E nos outros dias Em Porto de Galinhas mesmo A gente teve que acordar Tipo umas 7, 8 horas Pra poder aproveitar mais Se a gente vai pra um lugar desse A gente quer aproveitar Como tudo gira em torno da maré Vale a pena acordar cedo Eu postei vários stories Quando eu tava lá Se você gosta dessas informações Me adiciona lá no Instagram Sempre quando eu fizer alguma viagem Eu vou postar lá E é isso gente Eu espero que em dia Vocês realmente possam ir Se você gostou das informações Se foi útil pra vocês Deixa o seu like aqui no vídeo Que isso vai me ajudar muito Um beijão E até a próxima viagem